Fala galera, NT Kids aqui de volta, Leotê, hoje com mais uma história, a história 27. Você viu que tá passando muito rápido aqui, começamos na primeira história e já estamos na 27. Você tá deixando seu like? Deixa seu gostei aí e se inscreve aqui no canal. E o nome da nossa história de hoje é A Lei do Monte Sinai. Pouco tempo depois de lá de Moisés, o povo se acampou ao redor do Monte Sinai, que era o nome de um monte. E aí, um dia, o Monte Sinai foi coberto por nuvens pretas e caídas de trovões e dizem que até Moisés ficou com medo. E no meio disso tudo, Moisés ouviu uma voz de Deus que chamava ele lá em cima do Monte Sinai. Lá em cima, Deus falou assim pra Moisés. Moisés, eu sou teu Deus. O próprio Deus tava falando isso. Eu sou o Senhor teu Deus, o que te livrou da terra do Egito e terra de escravidão. Imagina Deus falando isso pra você, mano a mano. Imagina Deus falando face a face com você, olhando um pro outro. Mas aí, Deus falou isso pra ele e depois Deus falou assim, Moisés, eu vou dar dez leis pro seu povo cumprir. Quatro leis dessas aí que Deus ia dar, as primeiras quatro, era pra se lembrar de Deus, pra se relacionar com ele. E as seis outras, era pra amar o seu próximo. A primeira, vamos ver aqui no livro, né? Ou seja, Deus é o único Deus. Não existe outro Deus igual a ele. Segunda, não farás para ti nenhum ídolo. Ou quer dizer, umas estátuas de madeira, de pedra, essas coisas aí. Porque só existe um Deus, que é Deus. Terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Não pegar e fazer piada com o nome de Deus. Brincar com o nome de Deus. Quarta, lembra-te do dia de sábado. Lembrado que no primeiro dia que existiu a terra, que ele fez a luz existir, que ele criou você e eu. Quinta, honra teu pai e tua mãe. Tem aí a agrinha, que eu acho que no segundo, né? Eu acho que no segundo eu falei que a gente tem que obedecer nossos pais e nossas mães. Menos quando for cortar o cabelo. Vocês lembram aqui, ó? No dia que eu falei isso mesmo, pra cortar o cabelo. Sexto, não matarás. A gente já sabe que não pode matar, mas tem gente que mata. Mas a gente não vai matar, porque eu sei que vocês não vão matar. Mas tá aqui, então é pra gente fazer. Não adulterarás. Pode botar aqui em cima como é que é adulterarás. Agora, sabendo que é adulterarás, podemos ir pra oitava ordem. A oitada lei. Não furtarás. Ou seja, não roubar. Nona, não darás falso testemunho. Não mentir sobre o outro. Inventar coisas que o outro não faz. Décima. Não cobiçar. Ou seja, o outro tem um brinquedo ali. Ah, eu acho que eu quero aquele brinquedo, hein? Eu vou pegar ele pra mim. Eu acho que eu quero ele. É isso. Querer as coisas dos outros. Então essas são as dez leis que Deus deu pra Moisés no Monte Sinai. Mas onde ele escreveu? Ele escreveu umas pedras muito pesadas. Imagina você levantar duas tábuas de pedra. Deve ser muito pesado, galera. Mas ele escreveu com o próprio dedo. Deus pegou seu próprio dedo e escreveu em tábuas de pedra. Olha só como o nosso Deus tem poder. E isso foi uma aliança com o nosso povo. Não foi lei pra o povo obedecer. Foi uma aliança. Uma aliança de Deus pra nós. Mas você quer saber o que vai acontecer na próxima história? Eu também quero saber. Então não perca. Jesus no coração tem kids pra você. Tchau.